Olá pessoas, que você fala? Sou eu, Michael Kisser, e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal favorito de todos vocês que nos assistem. Estou aqui com a rapazote toda reunida aqui, e hoje nós iremos falar de algo aí, né cara? Hoje nós iremos falar sobre o nosso queridíssimo YouTube Shorts, né? O nosso queridíssimo Shorts, que em 2023, a gente pode dizer que aparentemente se estabilizou, né? Não como o YouTube queria, né? O Shorts não se tornou o novo TikTok, mas tá lá, né cara? Tipo assim, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Numa escala de buscadores de internet, é como se o Google fosse o TikTok, o Yahoo fosse o Heels, e o Shorts é o Bing. Aí vai ter uns malucos que vão falar assim, não, mas o Bing é mais otimizado, o algoritmo é melhor. É ok, pode até ser, mas só no Google você encontra de tudo, tá ligado? Mas se você quer acessar algo que vai além do Google, aí você instala o Kawaii. Mas, pra mim o Shorts é um grandíssimo grupo do Face, né cara? Onde o ADM liberou pra todo mundo poder postar, e agora tem crianças criando esse tipo de conteúdo. Que merda. Pega. Caramba. Que louco, velho. YouTube Shorts, bro. Ah, eu sou uma menininha, carinhosa, carinhosa, delicada, mas também revoltada, incompreendida. Eu fui brincar com a minha avó, e ela estressou comigo. Eu falei, vó, você sabe o que que o botijão falou pro outro? Hã? Vão vazar? Ah, pra quê? Nossa. Ela virou um bicho. Cara, mas é engraçado que um dos contrastes bem peculiares entre o Shorts e o TikTok, é que no TikTok meio que a safadeza é generalizada, né? Tem mulher de calcinha, que literalmente é um barbante, tá suave. Tem várias mulheres da maneira mais seminua possível, e no YouTube, tá ligado? Isso é extremamente desmonetizável. Até a safadeza no YouTube é adaptada pro Friend Family, né, cara? Porque o YouTube é basicamente a rede do Friend Family, é a rede da família. Então, como eu falei pra vocês, até a putaria, até a safadeza dentro do YouTube, ele tem o seu jeitinho de ser Friend Family. Se liga aqui, ó. Pedreiro filma a mulher tomando banho de mangueira completamente nua. Ó, aí os tiozão vão olhar isso aqui e falar, não, eu preciso muito ver isso aqui. Tem uma mulher pelada tomando banho lá do outro lado, ali, ó. Uma mulher pelada ou tal. Eu vou filmar lá pra mostrar pra vocês, viu? É, então, eu não acredito que eu ia fazer isso aí. Ela tá tomando banho na mangueira. Tá tomando banho na mangueira, eu vou filmar, viu? Isso tá meio errado. Dá um jeito de subir aqui. É um pouco, é um pouco. Pra ver a vocês que ela tá tomando... Pode ir pra ela filmar ela. Ela tá tomando banho lá do outro lado ali, dá pra ver ela na mangueira, rapaz. Tá pelada, 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 velho. Tchou, tchou. O banho lá do lado da cerca, velho. Tô tomando banho, eu vou dar um jeito aqui de subir. Um jeito aqui de me apoiar com o pé. Quero ver ela pelada, porra. Ver se eu consigo. Tô achando que ele é um anão, cara. Vou botar a câmera lá pra vocês verem. Vou botar lá a câmera pra vocês verem. É agora. E o vídeo acaba. Que otário, velho. Porra, é essa, velho? Não, é como eu falei, tá ligado, mano? Como eu falei, é adaptado... É adaptado ao Friend Family do canal, tá ligado? Porque se for mostrar a mulher, desmonetiza o vídeo, né? E as criadoras de conteúdo também não ficam muito atrás, né, cara? Porque enquanto no TikTok elas podem tranquilamente monetizar de biquíni e fio dental, de roupas minúsculas, no YouTube as criadoras de conteúdo sensual têm que fazer o clássico conteúdo sensual do YouTube, que é o quê? Faxina. E não é mais a câmera de baixo, né? É alguém filmando, que é o próprio marido, às vezes. É assim, né, cara? Não, ela tá limpando a janela e fazendo cimento ao mesmo tempo ali, né? Com o pé, né, mano? Não, e é incrível como não importa a plataforma, mulher sensualizando ainda é o que mais dá acesso, não importa a plataforma, cara. Como nesse print aqui que a gente consegue ver, mano, que um vídeo do Pedro Loss, né, do Ciência Todo Dia, onde o conteúdo é aqui. O que existe do lado de fora do universo, né? E esse vídeo teve as suas 60 mil visualizações. Aí do lado tem uma mulher de lag, onde o título é Imaginando Eu Antes de Colocar Silicone. E este vídeo tem fucking 16 milhões de visualizações, cara. E, pô, esse vídeo aqui deve ser muito interessante, né, cara? Eu até decidi dar uma olhadinha pra ver sobre o que se trata esse vídeo. Ó, 17 milhões, ó, até aumentou aqui. 17 milhões de visualizações. Deve ser o melhor vídeo do mundo, vamos ver isso aqui. E nem foi a mulher que postou, né? Foi um tal de... MCTA. Mostre você antes de colocar silicone. Não tem depois, porque eu não tenho dinheiro pra colocar essa bosta. É isso. Tá. 16 milhões de visualizações, rapaziada. E isso aqui não é nem culpa dela, tá, rapaziada? Ela só gravou um simples vídeo de roupa normal, tá? Ela gravou de... Não tem nada de sensual aqui, mas tem tanto homem primitivo, tá ligado? Que se ele ver algo que se pareça com uma mulher, não importa o que seja, ou o contexto, ele clica, tá ligado? Não importa onde, cara. Vocês acham que no site, por... Tem aquelas mensagens assim, estou na sua cidade, bora se conhecer. Por quê? Porque tem homem que clica naquela merda, cara. Apenas por esse motivo. Se ninguém clicasse, eles já tinham desistido de tentar aquilo faz tempo, tá ligado? Mas não, os caras continuam, cara. Mas o mais interessante não foi nem essa comparação, tá ligado? Porque essa imagem aqui, eu encontrei num grupo do Facebook, né? É que eu não vou revelar um nome, né? Pros membros não ficarem bravos, né? O que ocorre muito aqui, você já sabe, né? O pessoal de grupos do Facebook, eu sou exterminador de grupos. Se eu faço um vídeo, no outro dia, o grupo cai. Então, eu evito falar o nome dos grupos. E em uma postagem desse grupo, né? Eu vi essa imagem com a seguinte descrição. Vou ler aqui pra vocês. Convocação dos senhores do grupo. Estava rolando os shorts no YouTube e reparei nisso. As pessoas, infelizmente, estão preferindo acabar com a sua saúde mental vendo mulheres de lag do que expandir a sua mentalidade aprendendo coisas incríveis e úteis sobre o universo. E isso está me deixando triste, na moral. A astronomia tem vários benefícios úteis para a sua vida, velho. Ah, mas quais são os benefícios da astronomia? Te deixa mais inteligente. Ah, mas qual o outro benefício? Aumenta o vocabulário, você fica com um papo inteligente pra manter um bom assunto com a garota ou o garoto que você gosta. E qual que é o outro? Ajuda a exercitar o cérebro. Querendo ou não, expõe demais a sua mentalidade para saber mais sobre o nosso queridíssimo universo, entre outras coisas. Causas de ver aquele outro tipo de vídeo com a mulher de legging. Te dá apenas um prazer momentâneo e acabou. Acaba com o seu cérebro e a sua saúde mental e etc. Aí é você que escolhe, meu mano. E, cara, o que eu achei mais interessante disso aqui não foi nem esse texto aqui, desse rapaz aqui, mas foi esse comentário na publicação sobre o Pedro Loss. O cara comentou assim, ó. Assistir os dois é perda de tempo. Esse pseudo-cientista fala que a Terra é uma bola. Realmente, né, cara? Não tem como levar a sério um pseudo-cientista que disse que a Terra é redonda, né? E a irresponsabilidade do YouTube em não coibir esse tipo de informação é o crime, porque, pelo que eu sei, era proibido fake news nesse site. Mas outro cara aqui foi mais sincero. Ele falou assim, ó. Pior que eu faço parte dos 16 milhões, cara. É, cara, não tem como negar também, cara. Porque, enfim, claramente o poxa aqui do cara, mano, claramente eu acho que esse desabafo aqui do cara é um bait, né? Até porque nenhuma mulher aguentaria um cara falando sobre astronomia 24 horas por dia. Já existe o Sérgio Sacani pra isso, né? E tem mina que vai falar assim, né? Ah, mas eu gosto de saber sobre os astros, sobre o universo e a imensidão. Cara, um monte de gente gosta, não é só você, cara. Isso é uma coisa que os fãs de astronomia precisam entender um pouco mais, cara. Muita galerinha que curte astronomia acha que é super diferente por gostar de astronomia, sendo que é algo extremamente popular, astronomia. Não é como se fosse gostar de engenharia hidráulica, por exemplo. Não, no meu feed só tem vídeo de encanamento. Eu sou fascinado por canos e projetos de encanamento. Toda semana eu vejo pelo menos os dois documentários. Aí sim, realmente você é bem inteligente. Pô, muita gente acha astronomia legal, tá ligado? Até porque astronomia é interessante pra caralho, velho. Só não é mais interessante que uma mulher de leggings se imaginando de silicone. Aí realmente não dá pra competir. Mas enfim, vamos ver mais conteúdos aqui do Shorts. Vamos ver o que vem viralizando ultimamente, porque como eu falei pra vocês, né? O Shorts do YouTube é como se fosse um TikTok com friend family. É porque o TikTok, mano, beleza. O TikTok, ele bane muitas contas. Realmente ele bane muitas contas. Só que o YouTube faz algo pior. Ele fala assim, não, eu não vou banir a tua conta, mas eu vou tirar a tua monetização. Aí o cara fala assim, cara, entre ter que censurar e postar no foda, se eu prefiro censurar. No TikTok o cara já pensa, eu vou postar no foda e se quero que se foda. Se eu perder um perfil, eu crio outro. Essa é a grande diferença, tá ligado, mano? Vamos ver o que tá acontecendo aqui então no Shorts. Bom, eu acho que é isso. É realmente isso. Eles abrem o saco e tá vazio e eles ficam tristes. Esse é o humor YouTube 2023. Vocês não entenderam de novo, ó. Vou mostrar pra vocês aqui a piada pra vocês verem se vocês conseguem captar dessa vez, ó. Ele abre o saco, ó. Ele abre o saco, aí ele mostra que não tem nada. Vocês estão vendo aqui, né? Mas eu vou até mostrar, ó. Ele tá com o saco aqui, ele vai puxar o saco, ó. Puxou o saco, os dois olham. Os dois olham muito curioso com o que tem aqui dentro, ó. Eles abrem e não veem nada. E eles ficam tristes. YouTube Shorts 2023. É isso aí, rapaziada. Vamos ver mais aqui, ó. Isso aqui é mais o More Shorts, o Friend Family, ajudando a gente a criar conteúdo curto aqui no YouTube. Eu acho que acabou, Rui. Eu não sei, eu não tenho muita certeza disso, não. Meu Deus do céu, velho. Ah, então é continuação? Não, tem... Sabe o que eu acho incrível? A gente tá em 2023, né? Depois de 4 bilhões de anos que a Terra existe. E peido ainda é engraçado, cara. Peido ainda... Não, tem noção, né, cara? Que esses dias eu tava assistindo... Eu tava assistindo... Eu não sei o que eu tava assistindo. Eu tava assistindo um reality show da Record. Mas não é bem um reality show, um programa, assim, da tarde da Record, do Rodrigo Faro. E o cara falou, meu Deus do céu, soltaram peido aqui. E eu juro por Deus, tava censurado o peido. Olha a Record. A Record censurando o peido, velho. Não, eu já contei pra vocês o que eu já frequentei a igreja, né? Não que eu fui assiduamente. Eu já frequentei algumas vezes, assim. Tipo, um período de 6 meses, assim, que um cara, tipo... Eu, sei lá, eu fui tocado, né? Eu tava em casa, eu tava fazendo não sei o quê. Pelo padre? Fica essa história aí, mano. Calma. É um trauma, amigo. Aí um cara chegou em mim, né? Um amigo meu de infância chegou em mim e falou assim... Ih, Mark, bora numa célula. Aí eu falei... Ah... Aí eu falei, porra, célula, velho, tá me tirando. Aí ele falou assim, não, cara, pô. Eu tô sentindo que você tá num momento difícil. É que, tipo assim, os caras que são... Eles acertam muito bem, né? Eles vão num cara que ele olha pra vida dele e fala... Não, esse cara aqui tá fudido. Certeza que ele vai vir. Aí eu fui... Só que, tipo assim, eu parei de ir porque, tipo assim... Era umas inibição muito tosca. Não podia falar palavrão. Aí eu lembro depois que, tipo... A gente tinha ido na igreja, na volta da igreja. Eu soltei um caralho. Os caras, nossa, acabou de voltar da igreja já falando palavrão. E, tipo, pô, chegou num nível assim que eu falei... Mano, isso aqui realmente não é pra mim, mano. Tipo, me desculpa. Opa, mas eu não sei porque eu entendi esse assunto também. Ah, acho que é pum, né? Eu falei da Record, falei que, tipo... Que, tipo, eu não podia nem falar pum na igreja. Mas vamos ver o que tem mais aqui no YouTube Short. Bora lá. Ano da tecnologia. Até telefone imaginário. 2023, venho com tudo. Deixa eu ver. Ligando, ligando pra... Boa demais, velho. Ligando pra Lady Anny. Ligando pra Lady Anny. Caralho, velho. Alô? Oi. Oi, o que é? É o Cícero. Oi, Cícero. Tem, cara. Caralho que ele faz isso, mano. Quanto você tem? Eu quero esse outro. Meu Deus do céu, o cara é muito bom. Caralho, velho. Esse cara tem que trabalhar no telemarketing, pô. Mano, isso aqui é genial, cara. Cara, isso aqui... Tá aqui um conteúdo de qualidade, mano. E muito mais interessante que astronomia e gostosas de legging, cara. É um talento inútil. Mas que, querendo ou não, é muito foda. Isso sim você tem que mostrar no encontro, cara. Não a sua inteligência com astronomia. Vamos pro próximo aqui. Aqui está seu suco, senhor. Eu não pedi nenhum suco. Caralho, velho. Pô, grande Jailson, cara. Isso é bom, velho. É assim, todo mundo sabe, né, velho. Inacreditável. O conteúdo mais bizarro da internet, todo mundo conhece. Cara, mas, tipo assim, a gente tem também que tem aqui o nosso respeito, né? O nosso queridíssimo Jailson Mendes, né? Falecido Jailson Mendes. Histórico. Sempre vai ser lembrado na internet como um dos grandíssimos memes que mais durou na internet. Sem dúvidas é um dos memes que mais durou na internet. Porque, cara, eu comecei a ouvir falar de Jailson Mendes em 2012, velho. E foi um negócio que durou até quando ele, infelizmente, faleceu. Porque ele chegou a virar youtuber, a fazer receitas, tá ligado? Eu lembro que ele já fez receita com o próprio Paulo Guina. Não sei se você já viu isso. Ele falou assim, eu vou deixar um bolo. Ele fazia um bolo e tudo que eles faziam na receita era falando os bordões dele, tá ligado? Não, vou fazer um ovo nesse bolo aqui. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ah, e tem muito audiozinho desse aqui. Tem no Reels também, mano. O Shorts tem bastante também, ó. Falei, monta só por ti pra tirar esse teu cabaça aí agora de tarde. O que tu acha? Não dá, vou ter que colher bergamota de tarde. Agora falando mais um pouquinho sériozinho aqui, rapaziada. Só até usar a oportunidade aqui, que a gente tá falando de Shorts, eu preciso falar aqui pra vocês e usar a oportunidade de um vídeo sobre Shorts pra falar sobre o Shorts. Que se não fosse o Shorts, cara, e também o TikTok e o Instagram, né? Mas o Shorts, mais precisamente, por ser aqui dentro do canal, eu não estaria, se não fosse o Shorts, eu não estaria tão animado quanto eu estou hoje com o meu trabalho, né? Tão motivado, tão entusiasmado em criar novos vídeos aqui pra vocês, cara. Um sentimento que é muito comum pra quem é criador de conteúdo e vê seus números diminuindo, não me importando o que você faça, é o sentimento de que você não é mais capaz, né? Que você não tem mais a mesma capacidade de criar algo como antes ou alcançar as mesmas pessoas que um dia o alcançou, tá ligado? E esse sentimento mexe muito com a confiança da pessoa. E sem a confiança de acreditar que você é bom no que faz, cara, você não faz nada e o que faz não faz muito bem, cara. E eu tô entrando nesse assunto, cara, porque eu acho importante falar sobre que, por exemplo, o meu vídeo imitando o trap carioca teve 4 milhões de visualizações em 3 semanas aqui no Shorts, tá ligado? E juntando o rap dos patriotas, o trap teto e como era o trap em 2019, são mais de 3 milhões de visualizações. Então só no YouTube mais de 7 milhões de pessoas viram eu cantando em menos de 2 meses. E se juntar Instagram, TikTok, Facebook, o número chega na casa dos 18, 20 milhões. Ou seja, em menos de 2 meses que o vídeo foi lançado, quase 20 milhões de pessoas viram o meu trabalho feito em um único vídeo. Então, porra, se era a confiança que me faltava, se esses números não me dessem, aí eu sou um completo de um fresquinho, né, cara? Eu realmente sou um pouquinho fresquinho porque, por exemplo, eu não queria postar vídeos curtos no meu TikTok pessoal de jeito nenhum, né? Que, aliás, se você não segue, né? O arroba MyConquist, sigam lá. Enfim, eu não queria postar de jeito nenhum esses cortezinhos que eu faço do vídeo porque eu pensava comigo mesmo assim, não. O meu TikTok é onde eu vou fazer os meus vídeos, as minhas dancinhas e as minhas criações para as plataformas de vídeos curtos. Mas, cara, convenhamos que isso nunca vai acontecer, cara. E eu usava o meu perfil arroba KisterPotion pra postar esses cortes, né, do canal e tal, mas agora eu vou usar o meu pessoal. Então siga lá no meu TikTok arroba MyConquist, e isso vale a mesma coisa pro Instagram, tá? Se você não segue, siga lá, arroba MyConquist, e a razão bem sincera da mudança, cara, é porque eu custei muito em acreditar, custei muito de verdade, mas a realidade é que o consumo de entretenimento em vídeo mudou muito pra muitas pessoas. Então tem muita gente que não aguenta mais ver um vídeo de 10, 15, 20 minutos, mesmo gostando da pessoa e do conteúdo da pessoa. Então postando esses trechos dos meus vídeos, eu consigo estar em conexão com esse público que ainda gosta de mim, do meu conteúdo, mas não tanca mais ver 20 minutos de vídeo. Então é isso. Só um recado final aqui. Se você ficou até aqui no final do vídeo, esteja aí, me siga lá nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito valeu aí pra vocês. Tamo junto. E se inscreve.